Fala galera do meu canal, e aí? Tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e eu mostro aí como que desenvolvo o meu negócio, como que eu empreendo na prática. E hoje é um dia, véspera de feriado, a gente resolveu abrir na terça, geralmente a gente não abre na terça, mas como é véspera de feriado, já pega essa dica aí, é bom abrir que o povo vai querer fazer festa, fumar, beber, e vocês vão estar oferecendo aí para eles, é importante vocês estarem atentos nas datas comemorativas, os feriados. E eu tinha feito um pedido de um freezer, sobrou um dinheirinho ali para a gente na empresa, a gente foi lá e investiu numa nova geladeira, uma embera, dessa marca aqui, é a mesma da Coca-Cola, aquelas que é adesivada, Coca-Cola aqui do lado, mas essa aqui não tem nenhuma plotagem, é só a logo da embera mesmo, pretona, quis comprar preta mesmo para combinar com essa aqui, ficar as duas pretinhas, bem bacana, bem bonita mesmo, e tá aí, olha como que tá muito cheio o meu freezer, não cabe mais nada, tá muito, muito bagunçado, a gente não consegue nem organizar, porque a gente precisa gelar, a gente precisa ter todas as opções aqui para vender para os clientes, então é importante que agora vai conseguir separar certinho aqui, vai querer conseguir organizar por preço certinho, vai ser muito melhor para a gente trabalhar e não deixar o cliente sem, vai deixar o cliente com aquela cerveja sem gelar, olha aquela bebida sem gelar, ela vai estar geladinha, top demais, ela tem regulagem aqui em cima, você regula ela para menos e mais, a gente sempre deixa no máximo, isso também acaba forçando o motor, não é bom, uma hora a gente ia perder aquela, então vamos desafogar um pouco aquela e colocar aqui, que vai ajudar muito a gente, o freezerzinho a gente colocou aqui do lado, tá gelando aqui, o gelo de coco, que é bom ter, sempre ter, sempre dar uma olhada também, como que tá, ficou um pouquinho abertado aqui, mas fazer o que né, não tem jeito, é assim mesmo, aqui é o estoque, é assim mesmo, não tem jeito, a escadeira tá aqui, vamos colocar a escadeira ali que tá com tempo de chuva e a gente não tem cobertura lá fora né, mas a loja tá ao todo vapor, e tá dando certo, aí ó, bem top, bem top mesmo, só pra gravar aí pra vocês, mostrar pra vocês, beleza, rapidão mesmo, vou terminando o vídeo por aqui, até a próxima, valeu, fui! Tchau!